Vazamento incomoda moradores em um movimentado trecho de Ribeirão. Trafegar de carro, até mesmo a pé, se tornou um tremendo risco. Felipe Urbinati, ao vivo, traz os detalhes pra nós. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, André. Boa tarde a você que assiste ao Jornal da Clube. Nós estamos aqui no Jardim Mosteiro, na rua Benjamin Constant. Uma área de fluxo bastante alto porque nós temos empresas, temos comércio, temos escola. A Avenida Francisco Junqueira está aqui pertinho da gente. Portanto, por exemplo, vaga de estacionamento aqui é artigo de luxo. E justamente numa destas vagas, olha o problema que nós encontramos. O cinegrafista Hugo Aquino mostra pra vocês. É água vazando, é água sendo expelida em alta pressão nesta cratera que só aumenta a cada dia. André, é o tipo de problema que mais irrita, que mais revolta. Porque é um desperdício flagrante. Essa água aqui, que certamente vem direta do aquífero Guarani. E nós, em Ribeirão Preto, hoje sabemos que o nosso desperdício, a água que nós perdemos na rede antes de chegar nas torneiras, passa dos 40% e está aqui, nosso dinheiro sendo vazado, sendo perdido em alta pressão, em alta rotatividade. Eu vou levantar um pouquinho aqui essa madeira que o pessoal colocou pra sinalizar porque é justamente uma área muito concorrida nas vagas de estacionamento. O buraco aqui é profundo e pela pressão com que a água bate na terra, vai cedendo cada vez mais. Se vocês prestarem atenção, vou até pedir pro Hugo mostrar mais adiante. Ali no quarteirão seguinte, poucos metros, nós vamos ver outro problema muito semelhante. Ali tem até um cavalete da Transerp que foi enfincado dentro do buraco pelos próprios moradores. A Transerp colocou ali pra sinalizar, mas estava dificultando, inclusive, a virada, a conversão dos veículos. Todos os moradores colocaram dentro do buraco pra evitar que talvez alguém tente estacionar ali mais próximo e acabe, de repente, ajudando a ceder o buraco. Eu falei com alguns comerciantes dessa área que eles disseram que aqui é uma burocracia muito grande pra fazer qualquer tipo de reparo, qualquer tipo de obra. Esta região do Jardim Mosteiro, pertinho da gente, tem o complexo do Morro do São Bento. E este complexo, esta região, ela é tombada, mais uma daquelas áreas de Ribeirão Preto que é tombada e não vira nada. Ninguém toma conta, ninguém faz uma manutenção, porque manutenção em área tombada é uma questão bastante complexa. Demanda alguns critérios, não se faz reparo de qualquer jeito. Quer dizer, não se faz reparo de qualquer jeito se você for um particular. Se, de repente, for na frente do seu comércio, na frente da sua empresa ou da sua casa. Já a prefeitura o que faz? Estes remendos de piche que você pode ver na rua aqui, que você vê mais adiante. A rua, apesar de paralelepípedos, ela está toda remendada com este trabalho de recorte que depois a prefeitura vem e faça apenas um piche. Você acha que tem algum tipo de restauração aqui, André? Você de casa acha que foi obedecido algum critério de manutenção, de tombamento, de área preservada? Aqui não tem nada disso, não. Nós consultamos a prefeitura, nós entramos em contato para perguntar o que será feito deste problema específico. Ainda não veio resposta para a gente. Uma moradora passou aqui, ela nos disse que entrou em contato com a Saerp, que deu três dias úteis para enviar uma equipe e solucionar esse vazamento. Pois é, Felipe, aí fica uma situação complicada, né? Como o Hugo Aquino, nosso repórter cinematográfico, mostrou, a água está jorrando aí. Pelo menos dessa vez não está sendo 100% desperdiçada, porque está sendo aproveitada para aguar uma planta que está aí do lado, né? Uma árvore. Mas aí a gente se pergunta até quando toda essa situação vai ficar aí, né, Felipe? E a gente aguarda aí um posicionamento e uma ação rápida por parte da Saerp. Valeu, Felipe, um abraço para você e até mais.